Bata nesse mundo, teu poder de te parar O que acontece aqui, batalha da linear O, o, o Aê família, tá beijando na mão de porta Beijando na mão de porta Joga na mão de porta, tem aqui também Joga na mão de porta, vai levantar a mão Geral, geral Aê, tipo assim, ó O rap é sido o ar Mesmo se isso doer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se quebrarem suas pernas Usa os braços pra correr Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem o ovo, ovo, ovo Vem a cara, vem a cara Vem a cara, ovo, ovo, ovo Se arrancarem suas pernas, negro Usa os braços pra correr E se arrancarem tudo de você Não deixem arrancarem a vontade de viver Eu agradeço por tudo que me proporcionaram Sem caô Eu podia tá roubando, matando e traficando Mas parando pra pensar Eu até tô Eu tô roubando sua atenção Eu tô matando sua depressão E não na boca Mas com a boca e com o meu coração Trafico informação É assim que funciona Eu fui salvo pelos meus moleques Fui salvo pelas rimas Fui salvo pelo rap Porque olha que engraçado O moleque que nem terminou o estudo Tem o nível argumentativo de ETEC É assim que se fala Sei lá, nunca fiz essas paradas Nunca fui bom de matemática, português E sempre me fodia quando era tabuada Sabe por que, meu truto? Eu não fico afoito Que a numerologia da favela É os moleques que vai vencer Só se passarem pelos 18 Mas mostra a ti se ouvir uns versos De uns moleque que é monstro Que consta os bagulho e mostra na batida Já que o capitalismo tirou a vontade de viver E o rap devolve a vontade de eu viver minha vida É isso, a cada frase que eu faço Eu sei que eu tô entendendo Logo o passo a passo São traços, são traços Eu passo, eu passo E a cada batida eu sei que eu demonstro No compasso E é isso Eu também não fiz um ETEC Eu fiz um rap E eu sei que minha vida se encaminha Gramática quem fez foi minha avózinha Que mesmo o pai dela ter abandonado Criou quatro filhos sozinha São quatro contas São quatro misturas Pra ela provar que a vida é dura E é pura E mesmo com a velhice Ela não para de trabalhar Porque o capitalismo é safado E nós tá aqui pra mudar O rap devolveu a vontade de viver minha vida Vontade de ser feliz E manter minha cabeça erguida Tudo que um dia o mundo bilho dos olhos tirou O rap me trouxe Quando eu conheci o real amor Vamos lá então Jurados E três Dois Um Doberto Um a zero Mas a gente tá perdido ali Se o MC ganhou no ataque Você também pode ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se você ganhou no ataque Você não pode perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E é isso mesmo Eu também nunca fiz uma Senac Mas eu sempre fiz o plac E a rima atua É engraçado como o LC nunca fez Senac Mas mesmo assim usou a ferramenta do cérebro nas ruas É fácil Você imaginar uma escola Você vê que tem todo um corre nele em volta E a nova escola também tem que aprender Que pra ela tá ganhando agora Nós teve que ser foda num passado Onde nós foi roubado Explorado Taxado Maltratado Judiado Rimava por 20 conto Com um monte de MC pronto Que se disse foda Porque agora tá raifado É foda Mas o necessário não é o hype O necessário não é nada Pode ser o Big Mike Com o Big Hype Com o Big Mike Que é o fácil Mas o importante é se manter Irrelevante no traço Porque independente do tempo Você sabe que é isso que eu faço Foda Muito foda Pra mim a dor de cabeça Chama a Neuza Uma mulher sozinha Conseguiu criar 4 filhos E 4 filhos Não deu conta de cuidar de uma deusa Nossa Isso dói aqui No fundo da minha alma Cicatrizada Ferida Sofrida Chora todo dia Mal alimentada Pálida Sem vida Sem cor Sem batida E todas as vezes Que tiram a música Eu entendo porque Que tem que fazer barulho Nossa vida Eu acho que Tá tudo bem Pensar no que eu penso Tá tudo bem Ficar meio desagradável E ficar com medo Quando a situação E o clima ficar propenso Tá tudo bem Tá tudo dando errado Na minha vida E eu ser otimista Como o Clarencio E só depois das batalhas A capela Eu descobri que Meu estilo musical É o silêncio Momento de votação Momento importante Direto nos jurados Em 3, 2, 1 Do pré, certo? Aê família É o silêncio 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 É o silêncio